E essa feitoria era de um português chamado Brás de Pina, que é o nome até de um subúrbio do Rio, e que tinha essa mesma grande feitoria em Niterói, no São Domingos. Que até 1920, 1930, ainda existiam os edifícios da feitoria de baleia de Niterói. Agora, essas feitorias foram muito mais comuns no sul do país, em Santa Catarina, por ali, tanto que você encontra em Santa Catarina, até hoje a ponta da armação, o trânsito da armação, que eram muito mais. O mais engraçado é que eu conheço um pouco isso, porque o livro básico, o texto das armações de baleia do sul do Brasil, é de uma historiadora de São Paulo, membro da Academia de São Paulo, o pai já era um grande historiador, chamava-se Miriam Ellis, que era a prima da minha mãe. E eu tenho os livros todos dela. E daí é que você foi se interessando por navegação, a tua relação com o mar, que você foi... Não, a minha relação com o mar sempre foi de mergulhar, não é? Eu pescava de mergulho, mas como todo caçador pescado... A pescaria de mergulho é um termo errado, você é um caçador de mergulho, não é? Como todo caçador, você acaba ficando amigo dos bichos ou dos peixes, não é? E eu cheguei a um ponto que fui amigo dos peixes, era incapaz de arpoar um peixe. Então fui aproveitar o quê? O vento, não é? Aí comecei a velejar, a velejar a sério e tal. E entrei em muitos torneios de vela, aquele negócio todo. Fui secretário de uma classe olímpica de vela, que era o barco do Tornado, não é? Do qual o Brasil tem três medalhas olímpicas nesse barco. Então eu velejava muito, corria os campeonatos, aquelas coisas todas. E com isso fui começando a me interessar a mais pela vela. Ainda estava dentro do mar. A água salgada ainda corria nas veias, igualzinho no mergulho. E com isso, um dia resolvi escrever um romance onde o personagem principal seria uma pessoa que escreveu uma história do descobrimento do Brasil. Porque eu sempre achei que os historiadores nunca pisaram num barco à vela, não tem noção de como é que vieram aqui. E o que eu digo sempre de brincadeira, os portugueses não vieram aqui no avião da TAP, vieram de barco à vela. Então as condições são diferentes. Aí me apaixonei tanto pelo tema que o romance ficou para lá, ficou só o livro do descobrimento do Brasil. E aí você desenvolveu toda uma pesquisa, um estudo para poder escrever. É. Além dessa pesquisa, também teve um acidente, um incidente de uma sorte enorme. O livro mais importante para você hoje pesquisar nisso é um livro que tem 1920, mais ou menos, chama-se A História da Colonização Portuguesa no Brasil. É um calhamaço enorme, de três volumes, bem grandes, aquilo tudo. E eu, aqui em Búzio, como é que eu ia pesquisar esse livro? O Rio fazer essa pesquisa não funcionava. Comprar o livro, na época não existia ainda a estante virtual, que você compra qualquer coisa, então ia ser complicado de achar. E um dia revendo, remexendo os livros da minha mãe, que tinha uma estante, que eram os livros do meu avô, estavam lá, a história, os três livros. Eram do meu avô, o pai da minha mãe. Evidentemente que desapropriei os livros, trouxe para casa, e tenho eles até hoje ali. E aí foi a tua fonte? Ah, uma das fontes, né? Depois comprei muita coisa, procurei muita coisa e tal. Mas, basicamente, as fontes todas são portuguesas. E com uma tristeza muito grande, porque a maior parte das fontes primárias, os relatos dos capitães da Armada de Cabral, de tudo aquilo, todos eles se perderam no incêndio de Lisboa de 1755. O que sobrou, basicamente, foram dois coisas, a carta de Pedro Vaz Caminha e a carta do Mestre João, que eram cartas pessoais à Dom Manuel, que foram para a Torre do Tombo, em vez de ser para o Arquivo das Índias. Por isso, não se perderam. Você falou essa coisa toda de Portugal, não sei o que. Então, a origem familiar é de português? Não. Minha família, basicamente, está no Brasil desde muito. Desde muito. O único português que nós temos aí era o avô da minha mãe. Porque o resto da família está no Brasil há 400 anos, basicamente. Bento Ribeiro, que é esse burro do Rio. Sim. Bento Ribeiro é a origem gaúcha da família. Meu pai era gaúcho. Ah, teu pai é gaúcho? Meu pai era uma mistura explosiva, porque o pai era baiano e a mãe gaúcha. E ele foi criado no Rio Grande do Sul pelo seu avô, que era o Bento Ribeiro, que era um oficial engenheiro do Exército, que fez basicamente a mesma coisa que o Rondon a vida inteira, abrir linhas telegráficas pelo interior. Até que foi indo, foi indo por um ouvido, foi por um ouvido a general. E quando o Deodoro, o Deodoro não, o Hermes da Fonseca, foi presidente da República, o convidou ele para prefeito do Rio de Janeiro. Ah, ele foi perfeito. E como o meu avô Dantas, baiano, morreu com 25, 26 anos, meu pai tinha seis meses de idade, e meu pai foi criado por esse avô. Por isso nós usamos o Bento Ribeiro, um nome de família muito antiga. Os atualizem, na realidade, vêm dos Pampas. Uma parte dos Pampas, a outra veio da Bahia, também muito antiga. E mesmo a origem, metade da família de São Paulo, que não era do português, que é outra metade, toda de paulista de 400 anos. Quer dizer, brasileiro mesmo. É. E o teu pai veio para cá, se tornou prefeitinho de Búzios, e teve muito amor por isso aqui, não é? Sim, mas veja um pouco, essa parte dele, só durante o tempo que o Antônio Castro foi prefeito, logo depois ele deixou. Tanto que o caixa em volta da igreja, que hoje está o clube lá, não estava pronto. quando o Antônio Castro deixou. Então, meu pai chamou o pessoal e disse, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada. Daqui eu não posso, eu não sou mais o prefeito. O pessoal da terra se juntou e fez um mutirão, mulheres, crianças, gente, todo mundo pegando pedra, botando no lugar e completaram o caixa. Para ele. Eu tenho até essas fotografias, ou pelo menos acho que tem. Quer dizer, foi um trabalho espontâneo da própria comunidade. No finalzinho, não é? Os dois, três primeiros, os dois, três últimos dias para completar, porque o caixa estava quase pronto. Aí depois o caixa ficou pronto, não é? Com um aterrado ali, que a ideia do meu pai era fazer um porto público, para as raineiras, os barcos que vieram de fora e tal. E aquilo ficou lá meio abandonado, ninguém se ligando muito para aquilo, mesmo depois que ele morreu. Aí o Laporte e o Lachmann conseguiram fazer o clube lá e fizeram o clube lá. Que não era a ideia do meu pai. A ideia do meu pai não era um espaço privado, era um espaço público. Teu pai amava tanto isso aqui, que acabou falecendo aqui, né? Morreu aqui. E você continuou aqui. Como é que é essa tua relação? Porque você vinha para cá, ou você trabalhava na empresa aérea do seu pai? Isso. Me conta essa relação da tua vida profissional. Não, eu vinha um fim de semana ou outro. Depois que casei, eu fui morar inclusive em Petrópolis e vinha há pouco. Mas, nos verões, eu trazia a família para cá. A minha mulher e os filhos pequenos ficavam aqui e eu me mudava, porque eu morei em Petrópolis há muitos anos, me mudava para o Rio, para a casa do meu pai. E ficávamos nós dois solteiros lá. Minha mãe vinha para cá também, né? E ficava a família toda aqui e a gente vinha todo fim de semana, o verão inteiro. Depois do verão, eu vinha com menos frequência, porque não podia. Quando eu me mudei para o Rio, meu pai morreu, aquela coisa toda, eu fiquei... Mas aí eu vinha quase todo fim de semana por minha conta, né? Eu tomei conta de uma segunda casa que tinha lá, minha mãe ficou com a mais importante e eu fiquei com a outra. Aí eu vinha todo fim de semana porque eu gostava, né? Para mergulhar, depois para velejar, para aquela coisa toda. Em 1996, mais ou menos, eu vendia a fábrica de barcos que tinha lá, só que eu ia saber de uma coisa, eu vou morar em Búzio. Enfim, me mudei de vez para cá. Vem com a família, com tudo para cá? Não, não. Já os filhos já estavam grandes, né? Foi cada um para o seu canto e eu vim basicamente sozinho, morar aqui sozinho. Eu já era viúvo, a mulher tinha morrido. Quer dizer, então você mora em Búzio mesmo, desde 1996. Isso. Como é que é viver em Búzio? Olha... Você foi um dos pioneiros, eu acho, que veio do Rio para viver literalmente aqui. Não sei se... Acho que já tinha mais gente fazendo isso. Mas é uma tal coisa, eu não tenho nenhuma aptidão em morar em cidade grande, agitada e tudo isso, né? E como eu estava... Tinha já 60 e poucos anos de idade, já não estava mais... Já tinha vendido o negócio que nós tínhamos no Rio. Então, realmente, para mim, era interessante morar aqui. Eu tinha uma casa aqui, eu já tinha construído uma casa para mim, no terreno. Aí... E o teu pai era dono de uma empresa aérea, da Cruzeiro do Sul? Não, não era dono. Ele era o presidente da empresa, foi o fundador da empresa, mas no fim da vida, durante o decorrer da vida, ele fez uma coisa que não deu certo. Como o Rubem Berta fez para a Vare, que também não deu certo. O Rubem Berta fez uma fundação para os funcionários e passou as ações dele para essa fundação. O que acabou politizando a companhia. Porque quem mandava na fundação eram os 300 funcionários mais antigos, ou o número, 200, 300, enfim, um número. E aí virou, para eleger a diretoria, virou a política, né? E meu pai fez também um erro grave nisso, que ele começou a doar as ações dele aos funcionários da empresa. E isso deu certo durante um período, porque todo mundo dá, não é só.